É gurizada, vamos começando mais um vídeo aqui no canal do Mundo Garcia Estamos quase chegando em Londrina já, graças a Deus, mano Eu queria fazer um vídeo especial hoje Faz tempo que eu não faço, tá ligado? Porque, mano, a pista hoje tá muito lisa, velho do céu Algum caminhão passou derrubando alguma coisa aqui, sei lá Peça no caminhão que tá liso hoje, velho, que tá escorregando E muita chuva, sul do Brasil tá bem chuvoso ultimamente E acaba ficando muito perigoso, né? Então vamos começando mais um vídeo aqui no canal Agora é 1h46 da manhã, ó Tava ouvindo Racionais aqui pra chegar no Seasa Daqui a pouco tamo ali, se Deus quiser, hein? Então bora que bora, pesado Começando mais o vídeo do canal do Bruno Garcia Bem de boinha, bem tranquilinho E hoje eu quero dar uma dica pra vocês aí Pra molecada que tá começando agora ou que vai começar a dirigir Lembrando que eu não sou o dono da razão Eu não sou o sabe-tudo, eu não sou o esperto O que eu falo não é regra Eu apenas trago a minha experiência pra vocês Eu já tenho um certo tempo de viagem E muitas coisas que eu aprendi junto com o meu pai Tá, rapaziada? No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente Algumas dicas pra você poder dirigir o seu caminhão na chuva Ainda mais no caos, igual esse aqui, que ele tá muito leve, né? Tamo aqui com 2, 3 mil quilos Uma carga bem leve Então assim, o cuidado tem que ser redobrado Pesado, é redobrado, tá? O perigo do caminhão estando vazio Dependendo da situação é maior do que ele estando carregado É, falando em uma situação igual tá aqui De chuva, né? Falando em chuva temos duas situações Chuva bem forte E uma chuva bem fraca No meu ponto de vista As duas são muito perigosas, né? A chuva fraca tem um grande problema Porque ela não lava o asfalto, né? Ela só cai aquele sereninho assim Bem de leve no asfalto assim, tá ligado? E se tiver algum óleo, alguma coisa Ela arrepia no asfalto E fica mais liso ainda Entendeu, rapaziada? E a chuva muito forte Ela vai limpar mais o asfalto Ela vai lavar o asfalto, né? Só que dependendo do local que for Se juntar poça Pode ocorrer uma aquaplanagem, né? Então assim É as duas coisas que eu aprendi na prática Outra coisa muito importante Tempo de chuva Igual tá aqui, ó Chovendo, asfalto liso Não se usa freio motor Em caminhão vazio, pesada Tá? Não se usa freio motor Nessa condição de chuva Com caminhão vazio Por quê? Já expliquei pra vocês em outro vídeo O freio motor Ele freia só a tração do cavalo Certo? Freio motor Ele usa a própria força do motor Pra parar ele mesmo, né? Então você não aciona O pedal do freio Não utiliza as lonas de freio do caminhão Ou pastilha Dependendo do caminhão Certo? Tem uns que são tambor Tem uns que são a disco Tá? Então o freio motor Ele vai frear só a tração Então é muito perigoso Porque a carreta continua livre E empurrando o cavalo pra frente Então dependendo da força Que o freio motor fizer Igual é a minha carreta aqui Ela tem... Esse cavalo tem retarder Ele freia muito o freio motor Numa condição de pista como essa Uma espetada que eu der no freio motor Errada Numa curva Ele vai pucinhar a frente do cavalo E eu posso dar um L Quem lembra? Faz uns dois anos atrás Quando eu comprei o NH Um cara deu um L na minha frente Quase bateu em mim Ele juntou no freio muito forte E acabou escorregando E nem tava chovendo Então imagina num clima igual esse aqui, ó Que o asfalto tá liso, né? E daí temos algumas opções Tem algumas variações também Que tem alguns asfaltos que são bem lisos Aqueles asfaltos que você olha Assim você vê aquele reflexo Um grande exemplo é lá em Montes Claros Lá em Minas Montes Claros, Salinas O asfalto lá é bem refletivo assim É um espelho Lá é muito liso Os caminhão patina subindo Pra vocês terem ideia Então tem que ter um cuidado redobrado Certo? Aí, ó Então qual que é a dica, mano? Começou a chover, tira o pé Não adianta Começou a chover Você perde a pressa Olha os meninos de moto aí Que dó, rapaz Frio que tá, chuva Dois casais de moto aí, ó Estamos começando a subir a Serra do Cadeado Aqui, rapaziada Pra chegar em Londrina Ó o pessoal das Harley Davidson aí, ó Nossa, vocês devem estar passando um frio Que Deus guarde Entendeu, rapaziada? Então, mano Mantém a distância do veículo da frente Certo? É perigoso Não é brincadeira Falou em chuva Falou em tempo úmido Não é brincadeira O caminhão, ele Vira um sabonete Além dele ser grande E ser pesado Né? Isso acontece com o carro E com a moto Piorou A moto é dois pneuzinhos Só, ó Ó, já entrei errado nessa curva Ó Ó Entrei muito rápido nela O que que eu fiz? Ó, dei uma aliviada No pedal de freio Só uma encostadinha E ó Vem comendo faixa Ah, é barbeiragem Comer faixa? Não é, mano Não é barbeiragem Comer faixa Desde que você não jogue Um outro veículo pra fora Né, rapaziada? Igual tamo aqui, ó Igual aqui, ó Ó os caras falando no rádio aí Como faixa um pouquinho pra cá Como eu tô sozinho, ó Não tô fechando ninguém O que que eu tô fazendo? Eu tô aliviando a curva pro caminhão fazer Entendeu? É mais ou menos o princípio que a gente faz com a moto na pista Igual aqui, ó Eu venho aberto Certo? A curva é pra lá, ó Dou uma fechadinha pra cá, ó Aí, come faixa, rapaziada Lembrando, não tô jogando ninguém pra fora Não tô trazendo risco pra ninguém, tá, rapaziada? Ah, mas você não tá dando seta Mas não tem ninguém vindo Então tá tudo certo Aqui eu tô fazendo o quê? Prezando pela minha segurança e do meu caminhão, né? Deixa eu fechar esse crash do rádio, ó Dá uma comidinha pra cá, ó Olha aí Essa é a forma que eu faço Lembrando Não tô dizendo que é regra Tô dando uma letra pra vocês aí Eu tô com uma carga de mais ou menos 3 mil quilos em cima Então tá muito leve, tá? E o 540, ele é um caminhão muito potente Então a mesma potência que ele tem pra acelerar Ele tem de freio motor pra frear Então eu não posso abusar do freio motor Tá, rapaziada? Isso é muito importante Eu aprendi isso na prática Meu pai sempre me falava isso Caminhão vazio, em chuva, não se usa freio motor E eu fui ter a prova real disso Um dia, descendo a Serra do Garuva com o NH Eu dei no primeiro estágio do freio motor Ele começou a escorregar, mano Pensa num susto que eu levei Foi bem na virada de ano Eu acho que eu nem tava gravando esse dia Mas, mano, foi um susto muito grande Ó, com a minha faixinha pra cá, ó Para usar um alto mesmo Pra enxergar lá na frente, certo? E é dessa forma que eu recomendo vocês a fazer Entendeu? Aqui deu pra deixar dar uma embaladinha Que é uma retinha Ó, aqui ó Vocês podem ver que o asfalto tá um pouquinho mais seco Tá vendo que tem esse trilho branco aqui, ó O que eu faço? Eu procuro os trilhos brancos com o caminhão Aqui eu vou fechar um pouco pra cá, ó Come um pouco do acostamento Não tem ninguém, ó Aqui já tá um pouco mais seco Tá vendo? Que você vê a cor do asfalto Ó, já come a faixa pra cá, ó Pra aliviar o caminhão, entendeu? Ó, aqui eu já como pra lá de novo, ó Por quê? Eu fazendo menos força no volante Pra fazer uma curva Eu não tenho perigo de tombar o caminhão Entendeu, rapaziada? Por quê? Eu tô abrindo e fechando a curva Eu tô aliviando o caminhão Entendeu? O raio de curva O contorno de curva Fica mais suave É o mesmo princípio da moto Entendeu, rapaziada? É o mesmo princípio da moto Aí, ó Agora vamos subir mais ainda A Serra do Gradeado, ó Aqui já tá um pouco mais seco o asfalto, né? Aqui a chuva não começou a pegar preço ainda Não começou a atingir firme, né? Ó, fecha pra cá um pouquinho, ó Ó Aí, rapaziada Eu tô leve, né? Claro que se eu tivesse pesado A curva não seria Nessa mesma velocidade É, obviamente E isso é uma coisa que você aprende Muitas vezes A molecada que começa a dirigir agora Pergunta Já recebi muitos comentários nos vídeos Como é que você sabe qual velocidade Você tem que entrar na curva? Mano, isso daí não é uma regra Isso aí você vai aprendendo Conforme você vai viajando Ainda mais eu que ando aqui Tipo assim Aqui é o nosso caminho da roça, né? É o caminho pra casa Então, quanto mais você passar naquela região Mais costume você vai ter De fazer as curvas De saber onde é que tem um buraco De saber onde é que tem um posto legal Pra você parar Onde tem um restaurante Onde tem um socorro Uma borracharia Uma oficina, né? Então assim A velocidade que você vai fazer a sua curva Você vai aprender conforme o tempo E você vai se acostumando Conforme o peso que tá em cima do caminhão Tá, rapaziada? Então Vazio é uma velocidade Carregado é outra velocidade Não adianta, ó Tá avisando que meu arla Tá um pouquinho baixo, ó Mas chega em casa sim Tem mais Um quarto ali de arla ainda Tá show de bola Vamos que vamos Entendeu, rapaziada? Então aqui, ó Consigo fazer as curvas tranquilo, ó Já estamos subindo a serra O asfalto não tá tão molhado Tá mais tranquilo Luz alta Não vem ninguém de frente, ó O bom desse Volvo Porque a luz alta dele é bem forte Vocês já estão ligados Olha isso Por isso que ele tem esse monte de farol Aqui é uma região que eu venho andar de moto Nos meus fins de semana, rapaziada Então aqui sim Já conheço muito bem aqui, ó Ó Evita passar em cima da sujeira Ó Fechei pra cá Agora eu já abro pra lá, ó Pra sair mais aliviado Entendeu, rapaziada? É isso aí Agora vai ter bastante curva mais fechada ali Quer ver, ó? Aqui eu posso deixar o caminhão dar uma embaladinha Porque aqui é uma retona Lá em cima só que vai ser a curva Abaixo o farol Que tá vindo um cara lá na frente Freio motor desligado Aqui ele tá no automático Então ele vai acionar bem pouquinho Quando eu encostar o pé no pedal de freio, tá rapaziada? Ele não vai acionar o freio motor automático Aqui ele tá no modo meio que conjugado no pedal, né? Ó Passou o cara luz alta pra ter visão Deixa o caminhão dar uma embaladinha a mais, ó Seta pra esquerda Não vem ninguém Mas eu vou ligar uma setinha só pra garantir, ó Entra fechadinho um pouco mais na curva, ó Ah, Bruno, mas dirigir dessa forma é errado, mano Cada um tem o teu costume de dirigir Eu aprendi dessa forma com o meu pai E pra mim é o que funciona Então eu tô trazendo, né? Uma ideia pra vocês, tá? Novamente dizendo Não sou o rei da razão Não sou, nossa Não tô dizendo que eu sou o sabe-tudo, não Tô passando a minha experiência pra vocês Senão, às vezes, quem assiste o vídeo Ah, o cara acha que sabe tudo e pá Não Tô dando a minha dica, né, rapaziada? Pode ser que um dia sirva pra alguém que tá assistindo esse vídeo Então E outra coisa Uma coisa que, às vezes, é muito importante Que meu pai já me ensinou também E que eu aprendi também na prática Que é o mesmo sistema da moto Quando você tá com o caminhão E você vai chegar em uma curva Certo? O que que você tem que fazer? Ah, eu tô chegando muito rápido Na aproximação da curva E na velocidade que eu tô Eu não vou conseguir fazer Você tem que frear o máximo possível o caminhão Enquanto ele estiver reto Enquanto ele não estiver fazendo a curva Enquanto ele entrar na curva Igual eu tô aqui, ó Você já entra acelerando Tá? Então, por que que muitos caminhões tombam? É o mesmo princípio da moto Por incrível que pareça Gente que entra freando na curva Por quê? Você já tá numa velocidade errada E você entrou freando na curva Quando você entra freando na curva O que que você faz? Você faz o peso do caminhão Ser lançado Por exemplo, a curva é pra cá Você entrou freando Você faz o peso ser lançado pra fora Entendeu? Então você toma o caminhão Se você freia antes E entra tracionando Você tá fazendo o caminhão Rastar o peso que ele tá em cima Entendeu? É o mesmo sistema da moto Se você entra freando a moto Na curva Numa velocidade muito alta Ó, tem um caminhão quebrado aqui, ó Ó o perigo Que é o grande tiratema Aqui da Serra do Cadeado Se você entra na curva Com a moto E você tá muito embalado E você entra freando Você vai espalhar na curva Você vai passar reto O caminhão é a mesma coisa Você faz a massa do caminhão O peso do caminhão Lançar ele pra fora E nisso ele vai virando Vai virando Vai virando E tomba Então se você freia tudo antes Encontra a marcha Que você precisa ali Dependendo da ocasião Você entrar tracionando Puxando Você consegue fazer uma curva Às vezes assim Então é O que que eu digo? Tentar Eu sei que é difícil Mas não se apavorar Em situações de emergência Às vezes acontece comigo Eu venho distraído Esqueço do pelo que tá em cima do caminhão Porque a tecnologia do Robocop É muito grande Então o que que acontece? Eu entro muito rápido na curva E eu me assusto O que que eu tenho que fazer? Tentar frear o máximo possível Antes de entrar nela Depois mano Arriscar de entrar puxando Porque se você entrar freando Você vai jogar a carga no chão Meu pai me ensinou isso E isso você vai aprender na prática Tá? Mais uma dica minha aí Beleza? Aí ó Tamo subindo a serra do cadeado aí ó Tamo ali em cima Um vídeo diferente Um vídeo mais explicativo Ó Muita neblina Farolzão alto aqui ó Começou a chover de novo Atenção 100% nos retrovisores ó Por que? Eu acompanho sempre as luzes da carreta A carreta Deus do Livre De um L Vai enxergar todas as lanternas dela Seja em um retrovisor Ou no outro Tá? Então é E outra coisa muito importante né mano Pneu bom né Não adianta botar pneu liso Que você vai Se matar mesmo Ainda mais na dianteira Tem que ter pneu bom Então é outra dica também Fechou rapaziada? Desculpa o vídeo meio falatório hoje Mas é um vídeo mais explicativo aí Pode servir de ajuda Pra moçada que tá começando Trazendo um pouco da experiência Que eu tenho aí Né? Com as viagens Tudo que eu aprendi até hoje Beleza? Tô uma cabana de subir a serra do cadeado aqui E eu vou gravando mais pra vocês aí No decorrer do calendário Então pista escorregadia Ó Com a minha faixa um pouquinho pra cá Com a minha faixa um pouquinho pra lá Diminui a velocidade Se é um local que você não conhece O que que eu faço? Outra dica rapidinho Quando eu tô andando em algum local Que eu nunca passei Que eu não conheço Além de eu deixar o GPS ligado Pra me ajudar com o radar Com curva Eu procuro algum caminhão na BR Que tá numa velocidade assim Aceitável Que eu consiga andar com segurança E eu acabo indo atrás desse cara Desse caminhão Dessa mulher Enfim Quem que seja dirigindo Eu acabo indo na referência dele Porque às vezes o cara já conhece Né? Então eu vou na referência do cara Então outra dica Tá em um trecho que você não conhece Tenta encontrar um outro caminhão na pista Que tá indo na mesma velocidade que você Se você tiver um rádio Você chama o cara, né? Muito importante ter um rádio PX Pra pedir informação Né? Pra saber de acidente Certo? Igual aqui é um trecho de muita neblina Então a atenção é redobrada Então a minha dica é essa Tá em um local que você não conhece Além de você diminuir a sua velocidade Ainda mais numa ocasião de neblina e chuva Igual a essa que eu já conheço Por isso que eu tô um pouquinho mais rápido Tô errado Poderia tá mais devagar Pra alguma situação de emergência Eu consegui ter uma resposta Esses dias atrás teve um engarrafamento Engavetamento Engarrafamento Engarrafamento é parado Engavetamento é quando bate Teve engavetamento em campo largo Por causa de neblina E tempo úmido, né? Bateu uns 50 Então era às vezes É o quê? Um pouquinho mais de paciência E ir mais devagar, né? Pra evitar o pior Beleza? Me sigam para as mais dicas Daqui a pouco estamos chegando em casa Chegando no Seasa E Deus abençoe mais uma viajada Já subimos a serra Agora vamos nesse sentido de Tamarana Chega lá no Seasa Dormi E depois eu gravo pra vocês Descarregando o caminhão Fechou? Tudo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Desculpa o falatório Mas eu achei necessário Importante fazer esse vídeo Pra servir de exemplo aí Com a curiosidade que tá aprendendo Que tá começando É isso aí Tudo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo É, mas tamo junto E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho